Verão no Centro Histórico A nova música portuguesa volta a covilhar Sea Queen O Verão no Centro Histórico Iniciou com uma visita guiada Encenada pela Companhia de Teatro Asta Eu falo mais que a Palmira do que o vosco Porra Eu não sou de cá Mas vim para cá e ainda era assim uma queite espinha Acho que esta cidade é bonita Tem uma história um bocado Como é que eu vou a dizer Babalhoca A história da Murcia era aqui Nos entretantes Decidiram-nos a porquê mudar aí essas práticas E isto passou a ser o ar Se vira ali Doutor Valério de Moraes Quem foi o Doutor Valério de Moraes Em 1891 o comboio chegou a covilhar Provavelmente eram o mesmo As mesmas carruagens que temos hoje De seguida houve uma breve apresentação Das peças de arte urbana Que envolviam o espaço Por um dos responsáveis do projeto Temos duas peças feitas em anos diferentes Daquele lado temos a peça Wild Orphan da Tamara Alves De 2014 Numa residência que durou 15 dias Finalizámos a primeira noite Do verão do Centro Histórico Com um belíssimo concerto Da C-Queen Do verão do Centro Histórico E agora, I'll make love to you E go, come, not now I started to cry when I met you I was wondering where my love had gone to I started to cry when I met you I was wondering where my love had gone to And it's hard to feel And it's just hard to take When your heart is wrong In your arms I'll always be the one Your only honey one In your arms I'll always be the one Your only honey one In your arms I'll always be the one Your only honey one In your arms I'll always be the one Your only honey one I'll always be the one Amém.